A nova temporada de Kizir Tikshar BT está sendo aguardada com grande ansiedade pelos fãs. A série, exibida na emissora Show TV, teve uma ótima audiência na primeira temporada. E agora, a segunda temporada começa a ser gravada no dia 28 de agosto e está prevista para ser lançada na terceira semana de setembro. Na nova temporada, teremos novidades. Depois de anunciar que os atores Barthea Memili e It Kirajjan farão parte do elenco, um novo ator foi anunciado, Kaira Shenochak, que vai interpretar um empresário conservador chamado Arturu e terá uma ligação com a personagem Mursema. Além disso, os fãs receberam uma notícia que não queriam. Apesar da pressão nas redes sociais para que Doa se apaixone por outro personagem após a traição de Fatih, que foi infiel enquanto ela estava grávida, segundo fontes fofoqueiras, isso não vai acontecer. Pelo menos, não agora.